Os anjos são seres espirituais reais. Muito me maravilha ver pessoas que acreditam mais em demônios do que nos anjos que permaneceram fiéis a Deus. No fim de tudo, existem mais anjos que demônios. Você sabia disso? Você sabia que no céu permaneceu a maioria daqueles que ficaram fiéis a Deus? Se você não conhece, venha, adquira o meu livro, O Segredo dos Anjos. As informações estão aqui e entre nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus, junto com aqueles que estão diante do trono de Deus e cantam dia e noite, declarando a sua santidade. Deus te abençoe.